O legado do grande mestre John Contrêna é imenso e claramente genial. São horas e horas de gravações onde podemos ter verdadeiras aulas. Podemos aprender muito nas suas diversas fases, a aplicação para várias ocasiões musicais. E aí analisando muitas das transcrições de seus solos podemos ver recorrências no uso de padrões rítmicos, disposição de arpejos e o uso de determinadas escalas. E uma escala que o grande mestre usava bastante é... Bem, antes de eu falar qual é, eu vou tocar três trechos de um solo que ele fez em uma de suas composições. Mr. Pissi! A CIDADE NO BRASIL Bacana, né? E neste mesmo solo tem muitas outras ocasiões onde ele usou essa escala. E é a escala menor melódica. Nós temos três formas da escala menor, né? A diferença entre elas está sempre no sexto e no sétimo grau de cada uma. A menor natural, que é a escala menor ali de acordo com a armadura de clave. As suas notas são exatamente as da armadura de clave. Ou seja, acaba sendo uma inversão da escala maior. Então, em Lá menor natural, vamos ter as mesmas notas de Dó maior. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Já na menor harmônica, nós temos uma alteração no sétimo grau. Nós elevamos o sétimo grau. Ela tem uma sétima maior. Então, Lá menor harmônica. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido. Ela tem uma sexta menor e uma sétima maior. As notas Fá natural e Sol sustenido. E a menor melódica possui tanto o sexto quanto o sétimo grau elevados. Então, em Lá menor fica com as notas Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Sexta maior e sétima maior. Nós já temos alguns vídeos aqui no canal falando mais sobre essas três formas. E agora uma outra forma de se achar rapidamente a escala menor melódica. Nós vimos a diferença entre as três menores e agora olha só essa sacada. Podemos achar facilmente as notas da menor melódica se compararmos com a escala maior. Olha só. Agora a diferença passa a estar somente na terça. Na menor melódica, a terça é menor. E na escala maior, a terça é maior. Só mexer no terceiro grau. Fácil, né? Então agora vamos analisar aqueles trechos que eu separei para a gente do solo do Coltrane. Aqui estamos no tom de Ré menor para o sax tenor. Instrumento que ele usou ali na gravação. E aí Ré menor melódica tem as seguintes notas. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. E podemos observar já no início ali a presença da sexta e da sétima maior. As notas Si e Dó sustenido. Já no segundo trecho, olha só, fica mais fácil ainda perceber o uso da menor melódica. Veja só como ele enfatiza essas notas. Em um único compasso ele toca cinco vezes. Então vamos ouvir mais um pouco agora da sonoridade da menor melódica. Eu vou tocar aqui para vocês. Eu vou tocar aqui para vocês. Eu vou tocar aqui para vocês. Ah, é legal a gente sempre praticar dessa forma. Isolar uma tonalidade, ficar brincando ali, sentindo a sonoridade de cada uma das notas. Qual a sensação que cada um dos graus nos traz. E outro exercício bacana, aliás, outros exercícios bacanas, são os que eu trouxe num vídeo antigo aqui do canal. Usando arpejos em várias direções, escalas. E é legal para colocar aqui embaixo do dedo as várias posições, vários dedilhados. Meus poetry... Esse é o Alex do 7h. Amém.